Amor Tá tirando a minha paz Duvidando do que eu sinto Me julgando sem saber Tá duvidando que amo você Que a voz se cale E o coração fale por nós Vamos deixar as brigas pra depois Deixa eu te amar um pouco E se quiser Pode ser minha pro resto da vida A gente se confeta E nunca mais vai ter olhar de despedida E as lembranças condenam nós dois Não vamos deixá-lo agora pra depois E saia em suas mãos, faça o que você quiser Você é meu refúgio Esconderijo o secreto Te faço meu abrigo Estou de braços abertos Não vejo a hora de você voltar Pra me amar E que a voz se cale e o coração fale por nós Vamos deixar as brigas pra depois Vamos deixar as brigas pra depois Deixa eu te amar um pouco E se quiser Você é meu refúgio Você é meu refúgio Esconderijo o secreto Te faço meu abrigo Estou de braços abertos Não vejo a hora de você voltar Pra me amar Obrigado 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 Obrigado